Muito bem pessoal, o Saladamista está no ar! É isso aí, obrigado a você pela audiência! E eu até agora estou me sentindo um burro que eu estou batendo a cabeça e não consegui acertar aquilo ali ainda. Rafael e pessoal de casa e Bruna, por que o Brasil não fedia tanto em 1500? Por que o Brasil era mais cheiroso em 1500? Vou dar uma dica, uma dica. É o nome de um futuro grande patrocinador aqui do Saladamista. Ah tá, legal, o pessoal de casa nem sabe o que é esse patrocinador. Mas você já dá um... Ah, eu já comecei a me tocar agora. Ah, eu tenho outra dica, eu tenho outra dica. Ah tá, agora eu tenho outra dica no país. A minha dica é... tem uma cidade que é... Agora que eu entendi no país. Tem uma cidade na Alemanha. Na Alemanha, parece. Ah, e tem vários aqui em São José. Tem? Tem vários... Vários bairros, espero que pessoas... Três dicas, que é o que mais o que é? Não, 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 não. A gente vai pedir música lá, não foi focalizando. Bruna, o que você traz pra gente? É, a avó de vocês, a mãe, a tia, algum parente, tinha o hábito de ficar rezando pra Santinho? Sim, até hoje. Ou não? Não, não, não. Mas os parentes não eram muito religiosos. Não, não, não. A mãe passa na frente da van, faz o nome do pai. Eu acho que é uma santa. Nossa, meu Deus. Então, é porque parece aí que surgiu um novo santo. Você não é uma cartela de santos? Tem mais um santo aí que eu vou estar falando. É ótimo? Outro santo. Meu Deus, daqui a pouco tem mais santo. Eu não sei o que é que diz na terra. Mas tem santo bastante. Tem bastante santo. Quer dizer, tem bastante santo, mas não com o povo. Mais um pra rezar, então? É, eu vou estar apresentando pra vocês esse novo santo. Então, daqui a pouco a gente vai ver o nome desse novo santo aí. Qual que é a única santa brasileira? Irmã Dulce. Irmã Dulce. A única santa, porque o resto é tudo. Não, brincadeira. É isso, querendo. Essa é a porta de torno. Ó, fato curioso. Qual é o ponto de ebulição dos humanos, cê sabe? O ponto de ebulição dos humanos. É quando a gente começa a pegar fogo. Ó, cuidado! Só pra entender de casa, quando a gente começa a pegar fogo. O ponto de ebulição do ser humano. Cê sabe o que é? Eu não sei. É que ele come pimenta aí, rapaz do céu. Ele sai. É ebulição. Nossa senhora. Então vamos fazer o teste, Bruna? Vem cá. Vamos fazer aqui. Vem cá. Vamos ver se isso é verdade ou não. Você. Vamos fazer a mesma coisa. Cê fica cá. Cá vazio. Cá, tá sem água. Cá, tá sem água. Bruna, vem aqui. Ficou com qual? Vai vir pra esse lado aqui, né? O que acontece? Colocar uma agulha numa bexiga. Vamos ver se é verdade. Calma lá. Cê quer me lascar? Vai queimar isso aqui? Vamos queimar isso aí. Essa primeiro? Ai, meu pai. Não, pera aí. Talvez se estoura mesmo. Ai, se estoura fácil. Ai, você me mineu. Essa aqui é pra me lascar. Pode comer. Tá ligando, pessoal. Vai, que é... Não treme, Bruna. Para de tremer, Bruna. Não, é que eu não quero que... Vai, não vai, mãe. Para de tremer, Bruna. Tô tremendo por quê? Vai, logo resolve essa questão. Brasil. Gente, ó. Vai, não, não. Pera aí. Não. Vai, 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 vai. 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 Se for essa aqui. Não estoura mesmo, ó. Veja que é a bexiga. Olha aqui, eu tô encostando bem a... Isso, cara. Isso aí, Bruna. Vamos deixar aqui agora. Ai, que bom. Achei que isso era em mim. Então tá aí, pessoal. Mas realmente isso é verdade, viu, senhor? É igual o corpo humano, né? Tá certo. Taca fogo na bexiga. É, por mais tem que chegar no... Da evolução ali da... Da estourar, né? Da estourar. Bom, então tá aí, pessoal. Vamos com o Brincaricamente? Vamos. Em que dia da semana ocorrem a maioria dos ataques cardíacos? A segunda, D terça, C sexta ou D domingo? Gente, olha só a novidade que eu tenho aqui. Vocês sabiam que agora tem um site que manda doces deliciosos diretamente pra sua casa? É a Tielo Store. E depois que eu fiquei sabendo disso, não falta mais doce na minha casa, né? Tem pasta de amendoim, tem balas de caramelo, aquelas gelatinas que a criançada adora. Também tem. E claro, né? Toda a linha de produtos da Jean. Tem o wafer, tem creme de amendoim pra você passar no seu pão. E ele, o clássico da Jean. E você acha que acabou? Não acabou não. Então, pra você que fizer o seu pedido agora mesmo, a Tielo tá dando frete grátis nas compras acima de 100 reais. Não dá pra perder, né? Então, acesse já a TieloStore.com e garanta os seus. Porque esses aqui, né, minha gente? Esses aqui já são meus. E eu vou pegar um pouco de gelatina que eu também gosto. Resposta A, segunda-feira. É isso aí, pessoal. Segunda-feira é o dia que mais ocorre... O pessoal capota. Capota. Tá vendo? Aquela desgosta, tem que trabalhar, né? Pessoal, olha aí. E também na segunda-feira é o dia que mais volta o SUS, sabia? Mas que fulice segunda-feira é, velho? Eu não sei. Por causa da glicose no final de semana? Não sei, não sei, mas é o dia que mais volta o SUS. E o dia que menos volta o SUS, quando tem jogo da seleção. Sério? É verdade, isso é verdade. Não é brincadeira, não. Ninguém passa mal. O cara tá passando mal, mas não vai pra... Por mais jogos do Brasil, então... É, cuidado da saúde. Você vê a ligação do futebol com a saúde pública, né? Isso, olha, o galera... Né? Um beijo, Neymar. Cara, tira essa música. Não, ele fica... Ele fez de propósito. Minha Maria é grande, tá? Minha Maria é grande. Daqui a pouco precisará infartar aí, vendo o SUS. Vamos pro Instagram? Não. Vamos lá. A Silvana mandou pra gente aqui. Boa, Silvana! Obrigado. Aí, hashtag homo salada. Boa, Silvana! Obrigado! Quem mais mandou foto pra gente? A Silvana mandou aqui com a outra aí. Gostei das camisinhas do Cui Medito, o Leonardo ali, ó. Avento, Leonardo! Avento só. Boa, obrigada pela audiência aí, valeu! Obrigado! Eu juro que eu vou botar o cabelo ainda. Bruna! O Novo Santo, tudo bem, que eu sei que eu sou um santo, mas eu sei que não sou eu. Ah, eu imagino realmente, eu imagino. Claro! Mas, na verdade, o Novo Santo aí é um personagem da saga do Senhor dos Anéis, tá? A personagem Harold, que foi confundido com o Santo Antônio pela dona dele, gente. E tudo isso aí aconteceu quando a neta dessa senhora, ela divulgou nas redes sociais, a vozinha rezando diariamente pro boneco. E aí, após essa história viralizar, a idosa tratou logo de tirar o personagem do meio do santinho, só que ela exigiu um santo novo, tá? De verdade, agora, pra neta. Gente, pelo amor de Deus, né? Ela tira a primeira pedra que nunca se confundiu na vida, né? Ah, eu falei que a mãe passa na van e faz o nome do pai, se não quer assim. Pois é. Pois é, né? Ah, confundiu, tá? Mas tava ali, pelo que entendi, ela tem vários santinhos e aí ficava rezando ali. É, o que importa é a fé, lá. E tava ali o boneco que tava olhando no meio. Só isso, e ela achou, aqui, o meu boneco se soltou no fone e começou a rezar. E outra, se tiver fé, se for pro bem, reza tudo certo. Tem mais que não importa, o que importa é pra quem tá rezando, né? Tem fé, vai na fé. Exatamente. Então, tinha aquela música, né? Tomar café eu vou, café não costuma falhar. Bacana. Não tinha? Ah, mesmo. Não. Então tá, tchau, pessoal com essa pérola, tchau. Tchau, mundo, obrigado. Perigo. Perigo mesmo, viu? Meu cabelo, eu acho que ia me matar. Eu ia me matar. Tem, meu, tem que se transir com essa bengala aí, ó. Até dezembro, você vai morrer. Vamos, quem encerra o programa, vambora? Encerra o programa, convidar todo mundo hoje, estaremos no Rancho São Antônio, na Fazenda Rio Grande, cola lá, hein? É isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui, até amanhã, tchau. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.